Aviso, esse vídeo não tem nada a ver com o criador criticando os visuais dos dinos da franquia Afinal você pode fazer os seus dinossauros do jeito que você quiser de jeito correto ou de jeito incorreto cientificamente Oi pessoal tudo bem eu sou o Cauã Moreira do canal do Cauãsauro Rex e vou comparar os dinossauros de Jurassic World De Jurassic Park com os dinossauros da vida real ou no caso os dinos cientificamente correto Na franquia os velocidaptores eram dinossauros do tamanho de humanos Possuíam uma pele escamosa totalmente depilada com exceção da variante macho de Jurassic Park 3 E eles tinham olhos de crocodilos Já de acordo com a ciência os velocidaptores eram animais do tamanho de um frango Tinham o corpo coberto por penas e continuavam sendo animais assassinos Na franquia o brachiosauro era representado como um animal com patas semelhantes às de elefantes Tinha uma cauda longa e um pescoço maior ainda e esse herbívoro era mostrado como um animal que podia ficar em duas patas Já na vida real o brachiosauro não podia ficar em pé e ele só andava em quatro patas Ele tinha patas grossas que não fossem de elefantes e esse herbívoro tinha uma garra nas patas dianteiras O espinossauro na franquia tinha uma vela circular Duas critas na cabeça Uma cauda de réptil Braços extremamente fortes que podiam ajudá-lo a quebrar o pescoço de um T-Rex e era um ótimo nadador Já na vida real ele era um animal com aparência semi-aquática Gostava mais de pescar do que de caçar e era solado pelo T-Rex com facilidade Brincadeira ele só tinha a quarta mordida mais forte entre todos os dinossauros carnívoros Na franquia os carnotauros tinham espinhos nas costas Seus dentes eram expostos para fora da boca e tinha cotovelos no braços Na vida real o carnotauro realmente tinha essas osteodermas Mas elas eram mais organizadas do que como foi representado nos filmes Eles tinham lábios que protegiam os dentes E seus braços eram tão curtos que eles nem tinham cotovelos E ele realmente seus chifres que davam o nome de Touro carnívoro porque carnotauro sem chifres não é carnotauro Na franquia os tiranossauros Rex machos eram verdes com amarelo e listras pretas Enquanto as fêmeas eram marrons no caso da Rex Da dor da comilinha e também cinzas esverdeadas que era no caso da comilona No prólogo de Jurassic World Dominion foi nos apresentado um tiranossauro cosquim de penas Provavelmente era uma tentativa de fazer um T-Rex correto na franquia Mas dá pra saber que ele é diferente do T-Rex da vida Porque ele tem os dentes expostos pra fora da boca E seu crânio é meio diferente Na vida real o tiranossauro Rex era mais gordinho por causa de sua musculatura Ele também tinha lábios que eram úteis pra proteger os seus dentes Provavelmente ele tinha apenas mais Bom pessoal eu vou acabar por aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito longo E daí eu vou fazer parte 2 então Espero que tenha gostado Se inscreva no canal e deixe seu like E aí E aí E aí Obrigado.